E aí meus amigos, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta, só que agora no Draft Royale Porque como vocês sabem, voltou o Draft Royale e vocês viram no vídeo que saiu ontem Que tá vindo coisas interessantes no Draft Royale Inclusive vocês estão vendo aí nos equipamentos que eu consegui tirar duas lágrimas do dragão Não é nada tão espetacular como tirar o pinguim ou tirar os dois Twin Rats e jogar com eles no Draft Royale Mas eu achei legal ter conseguido as duas lágrimas porque é algo que na arena é impossível, né Você não consegue ter duas lágrimas do dragão, na verdade somente aqui você tem essa opção E eu queria muito fazer umas três partidas pelo menos, tendo duas lágrimas do dragão pra ver se isso vale a pena ou não Se realmente só uma já é mais do que o suficiente Então vamos lá, assim que achar um oponente galera eu volto a falar com vocês Boa, oponente encontrado aí contra o Perdin da Guilda Elite Russa Tá, não começamos com ele na mão, né Então já não gostei, eu gosto quando ele vem na mão, né Ainda tem quebra, ainda tem dois monstros sacrifício, né Foi bom pra caramba Em questão de conseguir gerar cristal aí nessa Nesse Draft Royale aí que eu tô jogando Beleza, vamos passar o turno Vamos ver se vai dar certo isso aí, né Se tem que ter duas lágrimas só vai me servir mesmo pra sacrifício, né Fazer rodar os equipamentos, né Em questão de equipamentos não tem nada muito, muito bom, né Então Ok, azar que ele levou o meu monstro, né Isso não foi legal Vamos botar aquele sal aqui Opa, beleza Uma coisa que serve Maravilha Ok, veio também este dragãozinho Então vamos botar esse aqui pra cá E show, vamos lá Perfeito Nossa, meus dois monstros estão voando Então a chance do gatinho dele não bater no meu monstro é muito, muito bom Uh, ele pegou aquela plantinha que tem cura por turno Ok, deu uma doença Aí, ele tancou E, ah, levou o dano Mas bom Aqui a de sal, tancou o dano já, né Já foi legal pra caramba Hum Eu vou botar esse shield aqui de refletir magia Vamos ver se a gente quebra O refletir dele ali, né Infelizmente não veio nada de bom Vou sacrificar esse pingente aqui pra ver se vem alguma coisa melhorzinha Também não Então vamos passar o turno Boa Ele cura somente a si próprio, né No começo da rodada Nessa planta carnívoro Ih, ah, podia ter tancado, né Que de sal Poxa, sacanagem Sacanagem, ah, não ter tancado Beleza Aí, ó Lula mergulhador Vamos passar aqui Perfeito Dá pra gente Descer você pra cá E você vem pra cá Acabou todos os meus monstros E eu não consegui nem usar a lágrima, né Sacanagem Beleza, boa 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 Ela vai se autocurar Essas cartinhas com autocura no draft show Eles chegam a ser chatinhas, cara Bem como as cartas com furtividade Como aquele maio que ele tava usando, né Ok, desceu uma carta Que serve pra sacrifício em campo A ideia dele é Ah, não conseguiu emaranhar Ok Não conseguiu emaranhar Vamos botar aqui Esse cajado aqui Eu nem sei porque eu botei no deck Não sei pra nada Aí, veio a primeira lágrima, né Mas agora não era a hora de vir lágrima Ok Ah, o slan deu Nunca lembro se o slan Que prevalece em cima do Do alcançar ou o contrário Ok, curou Vai amaranhar aqui Beleza Deu um de daninho ali Ok, matou o meu Meu crocodilo Aí, as duas lágrimas Olha que legal isso aí, velho Isso é legal demais Tem duas lágrimas ao meu favor Ahn É ruim que eu não vou conseguir matar Essa carta aqui, né Eu queria matar ela Não vai dar aí Como ele botou fúria Aí só piorou ainda mais A minha situação Parte boa aqui Meu Drake pode tankar Eu preciso que ele tanque Filha do mamãe Não tankou Droga Se eu não me engano Não tem mais nenhum item Amarelo, né D Então Esquece Vamos lá Vamos se render Que aí não deu certo Os dois As duas lágrimas não deu certo Vieram muito no final Não deu certo Não gostei Já não contou muito bom Então vamos lá Para a próxima partida Vamos lá Contra o Akasugi Da guilda Nubs Nubs 74 o ranking da guilda Lembrando que hoje é sexta-feira, né Hoje tem guerra da guilda Aí, ó Agora vem uma mãozinha melhorzinha Ok, refletir magia Para mim é uma carta muito chata Para se ter Para se jogar contra No draft royale Se bem que aí a galera já sabe, né A galera já não vem com carta de Dano mágico na Dentro do draft royale Ok, eu vou dar isso aqui para ela, né Porque se ela tancar o golpe Ela ganha mais ataque Se bem que ali é uma Bota de dano de caos, né Então não muda muita coisa Mas se o cara descer alguma coisa De espada ou arco e flecha É que se ela tancar Ela aumenta em mais 3 O ataque dela Então fica bem top Hum, permanece com dano de caos Ok, então a gente desce agora Opa, eu tenho que fazer o que chega Então vamos sacrificar uma lágrima Top A gente desce você para cá E perfeito Passamos o turno Boa E boa Quebramos o escudo dela E demos doença para ela Agora ela não mais vai refletir magia, né Porque isso muda muita coisa para a gente Nossa, o cara conseguiu tirar a presa do dragão No draft, velho Eu fico de cara que o pessoal consegue tirar Às vezes no draft, velho Só que faltava eu cair com alguém Sabe o que eu falei no vídeo passado Que eu não vi ninguém Que joga Que tivesse tirado a fox É capaz de eu ainda ver alguém jogando com a fox No draft, velho Tô vendo tudo Ó, se bem que aqui agora eu podia descer você, né Eu ajudava a matar essa carta daqui Só não matava ela, né Na real que eu vou botar você para cá Aí, ó Perfeito Puxa aqui Aí, ó Nossa Perfeito Alguém eu vou matar Vamos ver quem será Uh, dá para matar os dois Maravilha Esqueci que as botinhas tinham a cornetinha Boa Agora o meu tanker ficou bom, velho Ou ele leva dano Né Porque aí o voando não funciona Ou se ele levar dano ele dá dois danos de volta Legal pra caramba esse Combo aí Pena que é com a botinha branca, né Daí E aí podia ter tancado também, né Sacanagem Eu vou descer ele aqui de novo Esse cara aqui para cá Ok E eu vou fazer o seguinte Eu vou sacrificar esse item aqui E vou dar isso aqui para a Ketsal, né A Ketsal fica com muito mais poder aqui No slot 2 Ok Perfeito Por mais que nem precisasse, né A Ketsal O... A vida que o cara ficou foi tão pequena Que aí nem precisava Ok Maguinho O cara acho que só deu sorte Tirar a presa, velho De cartas mais raras aí Resta aí Ele não pegou nada Ok Pegou uma carta boa Beleza Beleza Tá Não Não me complicou em nada Vamos sacrificar a nossa segunda lágrima Perfeito Eu vou botar Você para cá Eita Vai dar um daninho de magia, né E... Podia botar S10 Podia botar esse cara aqui E daí ele podia talvez descartar a carta do oponente, né Eu não sei se a gente vai conseguir matar todo mundo Acho bem provável que não Beleza Ela vai ficar Fog of Light E a maguinha dele vão ficar vivas Mas na próxima rodada dá pra pensar em Descer isso aí Pra descartar a carta Ah, mas ele botou Desceu Lava Giant Ainda vou fazer um deck com 3 Lava Giant, velho No draft Vocês vão ver ainda Ok Deixa eu ver Deixa eu ver O que a gente pode fazer aqui Vamos descer você pra cá E vou dar o Slam pra esse cara aqui Beleza Baixei uma vida máxima O ataque máximo dele, né Boa E a gente baixa mais um tanto O ataque máximo dele Chegou em 8 só agora Então agora o Lava Giant dele Não mata já o nosso Nosso Tanker Ô louco Tinha jogamento de Deus Beleza Não matou ali Mas agora tá de boa A gente pode descer você pra cá E já era Boa Nosso Urubu aí Resolve o problema Vamos lá pra nossa terceira partida de hoje Contra o Embofit Embofete Da guilda Manalik Vamos ver o que ele tem pra gente A mão já não ajudou muito, né Estamos sem um Tanker, né Esse urubu ali só joga no 2 e no 3 Teve que descer o sacrifício Talvez também não tinha nada de muito bom, né Vou ter que descer o monstro aqui pra procurar algum Aí, ó Temos você Perfeito Passamos o turno Boa, esse dragãozinho ali já ajudou bastante, cara Ok, 4 Eu tenho 4 de dano 4, 5, 6 Ele pode dar no mínimo Vai dar no mínimo 6 de dano, né No mínimo 9 Tanga, tanga Boa Boa Aí ele foi Foi gigante agora, esse Dragãozinho Tenho 7 de cristal Vou descer você pra cá Com isso aqui Perfeito Queria gente dar o slam aqui Beleza O ataque duplo deu lá Oh, droga Esqueci que ele tinha oportunidade Tanca Ah, droga Não tancou Ok, armadura aqui Reduzendo o dano físico pela metade Pela primeira vez eu vou ver isso aí Com alguém jogando com isso aí Até agora eu não tinha visto ninguém jogando Com essa armadura de dano físico pela metade Eu vou usar você mesmo Perfeito Botamos você pra cá Bota você pra cá Ok Beleza Passa o turno Que também é chatinha essa armadura de reduzir o dano físico pela metade Refletir magia e reduzir o dano físico pela metade Caraca Pode ser um bom combo O cara tem Eu já dou pra perceber que o cara tem bastante arqueiros No deck dele Então isso pode ser algo que a gente pode usar a favor Droga Boa Vamos ver A Quetzal sozinha vai matar aqui Isso já é muito bom Eu vou vim com ele mesmo Que daí a gente já mata Se livra desse cara Uh Se bem que eu vou precisar dos dois pra matar Ele tem chute físico 2 Tem que bater 6 Precisa dos dois pra me livrar desse Mas beleza Acho que dá boa Ok E ok Esqueço que ele tem oportunidade Esse cara aí Então se eu bater de alcançar o slam Ok Três Tanca Se não tancar leva Dá dano de volta Droga Não tancou também Oba Ui Tancou o arqueflash Não tancou o golpe de espada Interessante isso Ok Desce você Vamos sacrificar aqui Que não serve pra ele E você Também não ajudei muito Mas Dá ali Vamos lá Passamos o turno Isso aí a gente vai perder Essa partida aí Complicou geral Já era E galera Esse vídeo vai ficando por aqui A ideia mesmo Era só mesmo Mostrar As duas lágrimas Dentro do deck No draft royale Dentro dessas novas Possibilidades Que o draft royale Tá permitindo Aparecendo mais vezes Agora eu vou começar Minha caçada Eu vou terminar aqui Esse turninho E começar de novo Minha caçada Por alguma carta Exclusiva Ou alguma carta Especial Que seja muito difícil De conseguir no draft Pra estar trazendo aí Num próximo vídeo Pra vocês Então se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto galera Falows E fui Tchau 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 Tchau